Parabéns Parabéns pra você, meu amor Marquei a data no meu calendário Desejo que você seja feliz Parabéns pelo seu aniversário Hoje é um dia tão lindo Meu amor está sorrindo Seu presente vou lhe dar É com a maior satisfação Que eu lhe dou meu coração E vamos festejar Parabéns Parabéns pra você, meu amor Marquei a data no meu calendário Desejo que você seja feliz Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pra você, meu amor Marquei a data no meu calendário Marquei a data no meu calendário Desejo que você seja feliz Parabéns pelo seu aniversário Hoje é um dia tão lindo Hoje é um dia tão lindo Meu amor está sorrindo Seu presente vou lhe dar É com a maior satisfação Que eu lhe dou meu coração E vamos festejar Parabéns 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 pra você, meu amor Marquei a data no meu calendário Marquei a data no meu calendário Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pra você, meu amor Marquei a data no meu calendário Desejo que você seja feliz Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pra você